Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tem mais dois dias Quer comer alguma coisa especial no jantar nesse dia? Podemos preparar quase tudo Molo de carne é bom Pire de batata Molho Quiabo Talvez um daqueles pães de milho que sua senhora faz Se ela não se importar Bom O que tal um pastor? Alguém pra rezar com você? Eu não quero um pastor O senhor pode rezar se quiser Eu? Eu acho que eu posso se precisar Olá, sejam todos bem-vindos ao Luiz Câmera Arte Comecei o programa de hoje com a cena do filme A Espera de um Milagre Filme de 1999 Dirigido por Frank Dora Bond É baseado no livro de Stephen King No elenco aí a gente tem o Tom Hanks E como agente penitenciário E gente, esse eu considero um dos melhores filmes de todos os tempos Acho que se eu tivesse que fazer meu top 5 Eu não consigo fazer meu top 5 dos melhores filmes Mas se eu tivesse que fazer Eu acho que esse filme estaria Porque é um filme muito bonito Tem uma mensagem maravilhosa Você vê um pouco dessa mensagem nessa cena Que você vai continuar assistindo Mas é um filme belo É um filme muito humano A Espera de um Milagre Se você nunca tiver assistido esse filme Procure pra assistir Porque é um filme que vai valer muito a pena Vai marcar sua vida Vamos continuar Eu preciso te perguntar uma coisa muito importante Eu sei o que vai dizer Não precisa dizer Não, eu digo Eu digo, eu tenho o que dizer John Me diz o que quer que eu faça Você quer que eu te tire daqui? Que eu te deixe fugir? Pra ver até onde você pode chegar? Por que faria uma coisa tão idiota assim? No dia do meu julgamento Quando eu estiver na frente de Deus E Ele me perguntar por quê? Porque eu matei um de seus verdadeiros milagres O que é que eu vou dizer? Que era meu dever É o meu dever Diga a Deus, ô pai Que foi uma gentileza que fez Eu sei que sofrem e se preocupam Eu sinto isso no Senhor Mas deve parar com isso agora? Eu quero que pare com isso Quero Eu estou cansado, chefe Cansado de estar na estrada sozinho Como um pardal na chuva Estou cansado de nunca ter um amigo pra me dizer Pra onde a gente vai De onde a gente vem Ou por quê E estou cansado E estou cansado das pessoas serem mais umas pras outras E estou cansado da dor que sinto e ouço no mundo Todo dia Tenho muitas dores São como pedaços de vidro Na minha cabeça O tempo todo Pode entender É, John Acho que eu posso A espera de um milagre Filme belíssimo Vale a pena assistir E no nosso contos Para a sabedoria de hoje Eu vou contar uma história Que eu escutei da filósofa Lúcia Helena Galvão Que é uma filósofa que eu amo Assisto tudo dela E essa história diz o seguinte Havia um rei Que tinha um velho conselheiro Que sempre repetia uma frase Tudo acontece para o melhor O filho desse rei O príncipe Ele achava que aquele conselheiro do pai Era um velho caquético Que não sabia de nada Era um jovem Era arrogante Achava que as coisas aconteciam casualmente E odiava o conselheiro do pai Um dia o rei morre E esse príncipe Vira o rei E fica doido Para se livrar Do velho caquético Do conselheiro Mas ele quer um motivo Para se livrar desse conselheiro Então ele sai Em uma caçada Junto com seus soldados E o conselheiro Durante essa caçada Tem uma ventania Tem uma ventania Um galho quebra Machuca a testa dele Derruba ele do cavalo Ele cai com a testa machucada Todo mundo vem acudí-lo E ele levanta reclamando E então o velho conselheiro Olha para ele e diz Não se preocupe meu filho Tudo acontece para o melhor Ele fica indignado com aquele absurdo Ele se machucou inutilmente E o velho vem dizer isso para ele Então ele ordena que seus soldados Cabe em um buraco bem fundo E deixa o velho conselheiro Lá para morrer E o que que acontece No retorno para o castelo Velho foi jogado lá no buraco No retorno para o castelo Aquela ventania Que quebrou o galho Se transforma Numa grande tempestade E durante essa tempestade Os cavalos se assustam Se separam Ele fica sozinho Sem os seus soldados E acaba sendo aprisionado Por alguns bandidos Esses bandidos Eles participam de um certo ritual Em que eles precisam Sacrificar uma pessoa Ali para a divindade Que eles cultuam E eles levam esse prisioneiro O rei No momento do sacrifício Eles observam Que o rei tem Um corte profundo na testa E eles não podem Sacrificar um ser humano Com defeito Tem que ser uma pessoa Em perfeito estado Eles ficam aborrecidos E resolvem liberar o rei Porque o rei não vai servir Para o sacrifício E o rei é libertado Ao ser libertado Reencontrar seus soldados O novo rei Ele percebe que foi muito injusto Com seu conselheiro Porque seu conselheiro Estava certo Foi o corte Na sua testa Que o impediu De ser sacrificado Foi o corte Na sua testa Que salvou sua vida Então o velho conselheiro Tinha razão Quando dizia Tudo acontece Para o melhor Ele vai então Até o buraco Onde eles jogaram O velho conselheiro Tira o velho conselheiro Do buraco E ele se desculpa Fala Olha Você tinha razão Quando você dizia Que tudo acontece Para o melhor Foi por conta Desse machucado Na minha testa Que eu fui salvo Que eu não morri Então eu queria Lhe pedir desculpas Porque nesse caso Você tinha razão Mas Eu te pergunto Você foi jogado No buraco Eu fui injusto Com você Por que você diria Que isso é verdadeiro Que tudo acontece Para o melhor Se eu te joguei no buraco E aí o velho conselheiro diz Aqueles bandidos Que te prenderam Antes de te prenderem Eles passaram por aqui E eles só não me levaram Para o sacrifício Porque eu estava no buraco Ou seja Tudo acontece Para o melhor Será que realmente é assim? Tudo acontece para o melhor? Eu não sei Mas eu acredito que O universo Ele tem um ritmo próprio Acredito que as coisas Elas não acontecem Por acaso Acho que as coisas Têm um certo sentido Por mais ruins que elas sejam Talvez o sentido delas Sejam O aprendizado E é bom a gente pensar nisso Que todas as nossas experiências Elas têm um porquê Então quando você estiver passando Por uma situação difícil Se pergunte Será que tudo não acontece? Para o melhor? Às vezes eu escuto As pessoas relatando Momentos terríveis Da sua vida Mas depois daqueles momentos Houve uma grande transformação Eu acho que tem um certo sentido Nessa história sim Tudo acontece Para o melhor Vou encerrar o primeiro bloco Do Luiz Câmera Arte Daqui a pouco eu volto Com o segundo bloco Com uma série Maravilhosa Uma das melhores séries Dos últimos tempos Tá? Não saia daí Porque eu volto em um minuto Voltamos com o segundo bloco Do Luiz Câmera Arte Conforme prometido Vou falar sobre uma série Maravilhosa Se eu tivesse que indicar Apenas uma série Para você assistir Essa seria a minha indicação This Is Us Essa é a melhor série Que eu assisti Nos últimos tempos A primeira temporada Dessa série Foi em 2016 Mas atualmente Ela tá na quarta temporada É do criador Dan Fogerman E eu vou tentar explicar Um pouquinho Da história dessa série Nós temos A primeira cena Primeiro episódio Primeira temporada Nós temos um casal Jack e Rebeca Já vou logo avisando Que você vai se apaixonar Por esse casal É aniversário de Jack A gente vê Rebeca Com o bolinho ali Com a Vela Cantando parabéns pra ele Ela tá grávida Tá com um barrigão enorme E ela entra em trabalho de parto No dia do aniversário de Jack Depois nós temos Mais três personagens Que fazem aniversário Nessa mesma data Nós temos Kevin Kevin é um ator famoso Um ator de sitcom De seriado Ele faz um personagem Chamado o Babá Ele mostra que ele tá insatisfeito Ele tá frustrado Porque é um papel superficial Ele fica sem camisa Durante a série Segurando um bebê E ele tá muito frustrado Com sua carreira Então esse é o primeiro personagem Que é apresentado Após o casal Que faz aniversário Nesse mesmo dia Temos Kate Uma mulher muito obesa A primeira cena dela É sem roupa Em cima da balança E a gente percebe O quanto ela sofre Com o peso dela É aniversário dela Ela não pode comer Um bolo de aniversário Por causa do peso Tá muito frustrada Com o peso O terceiro personagem Apresentado é Randall Um administrador de empresa Que tá à procura Do seu pai biológico Também tá fazendo aniversário Nesse mesmo dia E recebe notícias De que seu pai biológico Foi encontrado Então são quatro personagens Que fazem aniversário Na mesma data E no decorrer Desse episódio Tá, não é spoiler não Viu gente Porque é o primeiro episódio Da primeira temporada No decorrer desse episódio A gente percebe Mas isso é mostrado De uma forma muito sutil Que esses três personagens A mulher obesa Kate Kevin O ator de sitcom E Randall Que tá à procura Do pai biológico São filhos Daquele casal Que foi apresentado Primeiro Cuja mulher Entrou em trabalho De parto Ela tava grávida De trigêmeas E então Toda a série Vai se desenrolando E gente Não espere Linearidade temporal Nessa série Porque definitivamente Não existe O tempo todo Essa série Ela vai alternando Entre o presente Que começa a partir Do aniversário Desses três personagens Que são os filhos Então a série O momento presente Começa aí Nesse marco Mas o tempo todo A série vai voltando Ao passado Em alguns momentos Inclusive Ela vai pro futuro Tá Mas o tempo todo Ela tá voltando Ao passado Mas não em um único Momento do passado Ela volta Em diversos momentos Do passado Desses três personagens Então a gente percebe Eles três Na adolescência Na infância Os três bebês E isso assim Não existe uma lógica Primeiro eu vou mostrar Mostrá-los quando bebê Depois criança Não Cada hora Eles são mostrados Numa fase diferente E a gente vai entendendo O presente deles Porque eles são Como são Além deles próprios É mostrada também Como os pais Se conheceram Jack e Rebeca Mostra antes Que os pais Se conhecessem Em determinado momento Da série Você vai perceber A infância Você vai perceber A relação De Jack e Rebeca O pai dos três Com os seus pais Os conflitos familiares De Jack O pai de Jack É alcoólatra O pai de Jack Agride A mãe de Jack Rebeca também Não tem uma relação Fácil com a família Dela E essas duas pessoas Estão machucadas Já de suas próprias Histórias Elas se encontram Com suas dores E tentam formar Uma família E tentam dar O seu melhor Por isso eu digo Que você vai se apaixonar Por esse casal Rebeca é Uma personagem Extraordinária Ela abre mão Dos sonhos dela Ela tenta ser O porto seguro Dessa família A estrutura Dessa família Jack que em determinado Momento Teve na guerra Tem os traumas De guerra Tem os traumas Da relação Com o pai Ele também Tenta ser O melhor pai Que ele pode E vou dizer uma coisa Ele é um pai Extraordinário Jack é um dos personagens Mais apaixonantes Dessa série Gente Todas essas informações Todas essas épocas Elas são jogadas Em cima de você Como um quebra-cabeça De 20 mil peças Em que se mistura Todas as peças E de repente Você olha Para aquele quebra-cabeça E tudo se encaixa Tudo faz sentido As vezes você se pergunta O porquê Daqui a pouco Você entende O porquê E você vai se identificando E você vai se emocionando E você vai rindo E você vai chorando E você vai se apaixonando Cada vez mais Por aquelas pessoas E você vai entendendo Tanta coisa Até de você próprio This Is Us É uma série Extraordinariamente Humana Extraordinariamente Verdadeira Os atores Eles têm uma entrega Que você percebe Que é um sentimento Quase real A história Ela é apresentada De uma forma sensível De uma forma humana De uma forma profunda E como eu disse Tudo se encaixa Tudo faz sentido Tudo vai tocar você É uma série Que eu recomendo muito Que você assista em família A classificação indicativa Dela é de 14 anos Talvez as crianças Tenham que ficar de fora Ou não Você decide Não tem nenhuma cena Muito pesada Mas você decide Que seu filho Vai assistir com você Mas é a série Que eu recomendo Para você assistir Com seu marido Com sua esposa Com seu pai Com sua mãe Com seus irmãos Com seus filhos Com todo mundo A série que trata De relações familiares Que trata de amor Amor verdadeiro Amor o mais profundo Amor de sangue E amor que ultrapassa O sangue A série que trata Daquilo que realmente Importa na vida O quanto somos Importantes na vida Uns dos outros Ok Estou pronto O vestido está? Sim, senhor O vestido de seu dia O único que eu tenho Como você poderia Possibly want me Right now In any state My wife You arouse me I bet I can make that Go away There's nothing You can save My water just broke Yep Yeah 36 today You don't want 36 This is the biggest moment Of your life Now Which one? I'm just pregnant I'm sorry guys I need a cut Kevin I know you care About the character I do care About the character Say the line Or find another job I found him My father He is looking good You hear that babe We got a book That means not right Oxygen for her please So what's happening Your wife is in distress Jack 36 years ago You left me at the front door Of a fire station Tell me to wake the hell up Tell me To lose the damn weight We lost the third baby But you have two Healthy children Jack I quit Screw you You want to meet your grandchildren There is not a single day That goes by That I don't think Of a child I lost Go see your babies They're excited To meet their father I think maybe They got a good one Hi You want to be fat friends? I can't fall for a fat person Right now I guess I'll lose the weight then Go! Way to go, Dad! É com a dica dessa série maravilhosa This is us Que eu encerro mais um Luz Camera Art Lembre-se sempre Assista bons filmes Lê bons livros Ouça boa música Cuide do planeta Da sua mente Do seu corpo Do seu coração Seja feliz todos os dias Beijos Tchau Tchau